No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes! Você já ouviu falar de pessoas que foram injustiçadas pela própria justiça? Infelizmente, isso acontece. A lei dos homens pode até falhar, mas existe uma lei no mundo que nunca vai falhar. Em Gálatas 6, versículo 7, está escrito que tudo que o homem plantar, isso ele colherá. A lei da semeadura nunca vai falhar. Nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos. Vou dar aqui um exemplo para você. Todo mundo que um dia for um filho problemático, rebelde, um dia também terá um filho com as mesmas características que a pessoa teve. É isso mesmo, isso não é praga, não. É a lei da semeadura. Você dá a trabalhar aos seus pais hoje? Não se preocupe que um dia você colherá direitinho tudo o que você plantou. Está achando ruim o que você está colhendo hoje? Veja o que você plantou no passado. Molde agora as suas sementes e tenha um futuro de bênçãos e vitórias. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melchi.